No céu da espera de movimento infinito do esquecer Da vida, do entregar, do sol de você, do estar, do estar Da menina, da garoa, do vento, de tudo Da correria, da correria Da vida, do entregar, do sol de você, do estar, do estar Da menina, da garoa, do vento, de tudo Da correria, do céu Da espera de movimento infinito do esquecer Da vida, do entregar, do sol de você, do estar Do estar, do estar Da menina, da garoa, 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 do estar